Um ataque com faca contra um israelense na cidade de Modim, perto de Ramalá, na Cisjordânia ocupada, terminou com a morte do agressor nesta quinta-feira. Em um comunicado, a polícia disse que agentes agiram rápido e neutralizaram o suspeito sem identificar sua identidade. De acordo com o documento, o israelense alvo da investida ficou apenas levemente ferido. As autoridades indicaram que outras sete pessoas ficaram feridas pelo gás lacrimogêneo pulverizado pelo agressor durante o ataque. Israel intensificou as operações no norte da Cisjordânia, em particular depois que uma onda de ataques contra alvos do país matou 20 pessoas, a maioria israelense, desde março. O exército tem realizado incursões quase todas as noites em cidades administradas pela Palestina, desencadeando frequentes confrontos com moradores. Dezenas de palestinos, incluindo civis e membros de grupos armados, foram mortos nas operações.